Hoje, resenha completinha do novíssimo Arbo Intenso, lançamento agora de janeiro de 2023. Você acompanha aqui a resenha completa dele. Se você quer saber tudo sobre perfumes contratipos, nacionais, importados, você está no lugar certo. Se você já é um perfumólatra, seja muito bem-vindo de volta. E se você ainda não é, se inscreva aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também agora no Instagram. Vamos começar aqui com a resenha do novíssimo Arbo Intenso. Será que ele é intenso mesmo? Onde será que ele é intenso? Será que é intenso na projeção? Será que é intenso na fixação? Vem conferir junto comigo aqui. Não! Já vou falando que ele não é intenso nem na fixação e nem na projeção. Isso aqui, para mim, é mais uma decepção. Decepção por culpa minha, né? Por esperar muito dessa linha. Sendo que nenhum dos outros é tão forte, tão potente assim. Mas, de vez em quando, você sabe que eu acabo defendendo esses perfumes. Eu acho que existem propostas, existem ocasiões. Mas o que a gente espera é que o perfume dure um tempo mais elevado na pele. Que ele tenha uma longevidade maior. Não é muito o caso desse aqui. Mas vamos começar falando sobre as notas, a pirâmide olfativa dele. Bom, nas notas de topo, a gente tem limão, toranja, maçã verde e abacaxi. Nas notas de coração, a gente tem floresta, laura e silva, patchouli, lavanda, folhas de cedro e gerânio. E nas notas de base, a gente tem cedro, âmbar e sândalo. Mas eu não quero falar sobre nada dessas notas, a não ser uma. Que é essa tal de floresta laura e silva aqui. Que é a chave e a grande estrela desse perfume. Pessoal, floresta laura e silva, segundo o que eu andei pesquisando por aí, é um tipo de floresta que cultiva ali plantas e árvores lauráceas, ou então loureiros. E essa ambientação, esse perfume, ele foi inspirado nessa floresta. Que são florestas basicamente encontradas ali na região de Portugal, dos Açores, Cabo Verde e tudo mais. Cara, esse perfume, ele ficou no aroma simplesmente incrível. Hoje eu já usei para testar e no trabalho eu já cheguei ganhando elogio. Falando, nossa, que perfume maravilhoso é esse que você está usando. E eu estava usando Arbo Intenso do Boticário. Que inclusive, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é o melhor momento para você comprar. Porque o preço dele é mais ou menos R$135,00. Mas o Boticário costuma lançar os perfumes já em promoção. E ele está com 30% de desconto nas lojas físicas. E também, na internet, está saindo por R$93,90. E não, esse vídeo não é patrocinado, não tem o apoio da Casa do Boticário, não. Eu só estou passando a informação para vocês, porque realmente, nesse momento, ele está valendo a pena. Porque está aí, mais ou menos, uns R$40,00 mais barato. Você deve ter se assustado aí com a capa desse vídeo. Mas, na verdade, é porque quando a gente entra lá no site, está falando assim, que essa é uma criação única. Confia. Confia que é a única, sim. É a única só se for no Brasil. Realmente, na perfumaria brasileira, é bem difícil você achar um perfume desse. É um perfume verde, muito aromático. Ele é um aromático fougé, por conta dessas notas aí de madeira de cedro, no patchouli, a lavanda, essas notas cítricas na saída, fazem dele um perfume aromático fougé. Mas, o que você sente mesmo é um tom verde, muito escuro. E aí, quem já acompanha resenhas aí, até mesmo de outros canais, já vai matar a charada de qual perfume eu acho que ele foi inspirado. Sim, ele foi inspirado em um perfume de nicho, da casa Creed. E esse perfume, ele transmite uma sensação de mata, de floresta fechada, densa, muito úmida, obscura. Que perfume é esse que eu estou trazendo para vocês? Certamente, é esse que eu vou colocar aqui. É o Creed Green Irish Tweed. Esse perfume é uma clara inspiração no perfume de Creed. Não tem como não ser, pessoal. Esse cheiro verde, muito obscuro, com essa sensação de floresta úmida. Porque essa floresta, a Laura e Silva aqui, a principal característica dela é ser uma floresta úmida, fechada. Então, pessoal, eu não tenho dúvida de que, até na proposta da sensação que esse perfume te traz, teve ali uma inspiração no perfume de Creed. Agora, falando bem a verdade, eu, particularmente, não ligo desse perfume, ou outros, muitos perfumes da casa Boticário, serem inspirados. Eu só acho chato eles falarem que é uma criação única, sendo que não é. Tudo bem que na perfumaria brasileira você não consegue achar com tanta facilidade um perfume como esse. O fato é, é um perfume muito gostoso. Isso é fato, tá? Só que, falando da performance dele, ele tem uma projeção boa ali, na primeira hora, né? Nos minutos iniciais. Tanto é que eu já recebi um elogio com ele, as pessoas conseguem sentir. Só que, assim, já sabendo do DNA e também da fama da linha Arbor, eu borrifei muito perfume no meu corpo. Então, eu fiz o teste. Quando deu mais ou menos seis horas, o perfume apagou. Mesmo eu tendo borrifado muitas vezes na pele. Com seis horas, a gente não sentia praticamente nada do perfume. Nas quatro primeiras horas, sim, ele fica bem intenso ali na pele. A partir da quinta hora, começa a cair. Depois, vai só ladeira abaixo mesmo. E já você não consegue sentir mais nada a partir da sexta hora. Praticamente mais nada. E, pelo menos, a fixação dele na minha pele foi exatamente assim. Pode ser que na sua pele ele fixe um pouco mais ou um pouco menos. Tomara que não. Mas, infelizmente, a performance dele foi essa. E, para resumir aqui, trocando em miúdos, vale ou não vale a pena ter essa fragrância? Olha, pelo preço que eu paguei, que foi o de R$ 93,90, eu acho que vale a pena sim. Porque é um perfume muito gostoso. Ele realmente é muito gostoso. Ele lembra muito o Creed Green Irish Tweed. Algumas pessoas já estão falando que ele parece com o perfume de Tom Ford, que é o Grave Etiver. Só que esse perfume, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer para poder falar sobre similaridade para vocês. O fato é que, quando eu borrifei esse perfume, ele veio aquele toque bem verde, florestal, que é o DNA da linha, levemente adocicado, talvez pelas notas frutadas do topo, mas, rapidamente, esse leve dulçor já desaparece. E, quando ele seca na pele, já nos primeiros minutos, ele vai ficando cada vez mais parecido com o Creed Green Irish Tweed. E, aí, eu tenho algumas opções para vocês. A gente tem o perfume de Creed, que é caríssimo, inclusive, até difícil de achar. E a gente tem os contratipos do Creed Green Irish Tweed, que a gente tem aqui o Armaf, Trenuí, e, também, a gente tem o Laventure Knight, que eu já tive a oportunidade de falar sobre ele aqui no canal, que são perfumes muito parecidos com o perfume de Creed, e que, também, atendem dentro dessa mesma proposta. Mas, vale lembrar que são perfumes contratipos, inspirados, árabes, importados. Então, não vão ser nunca tão baratos quanto esse aqui. Pelo preço de R$93,00, a gente está pagando, aí, praticamente, um terço do valor desses perfumes árabes. Então, cabe a você saber o que você prefere. Agora, eu vou borrifar aqui, só para saber se eu não estou ficando muito doido. Inclusive, a saída dele é bem alcoólica, tá, Boticário? Pelo amor de Deus. E não é alcoólica no bom sentido. É alcoólica de álcool do perfume mesmo. É isso. O único perfume que vem na minha cabeça, aliás, o primeiro perfume que vem na minha cabeça, é o Creed Green Irish Tweed. E aí, gostou da resenha? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.